Salam Caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez. Lembre-se, o segredo da vida é você se adaptar rapidamente a todas as coisas. O segredo do sucesso é você não desistir em frente à primeira dificuldade. Vocês que acompanharam o meu canal recentemente, viram que eu tive um canal, que o nosso canal que é a P Caveira, ele morreu, ele acabou. Mas aí surgiu então o nosso canal Wesley Gimenez, um canal voltado para a defesa pessoal, mas não só a defesa pessoal envolvendo socos e chutes, mas um canal agora que vai te ensinar sobre desenvolvimento pessoal, sobre sucesso, sobre lições de vida que eu gostaria de ter recebido na sua idade. Está vendo esse carro? Esse carro é a ferramenta que nós encontramos para driblar as dificuldades. Já que eu não posso falar de armas, eu não posso mostrar faca, você jovem que tem o sonho de adquirir um carro também como esse, cara, esse canal vai te ajudar a chegar lá. Esse canal vai te ajudar a ter um carro como esse, a ter uma casa boa, a morar num lugar bom. Esse canal vai ajudar você a ter uma mentalidade de vencedor. Esse carro é ferro, é plástico, enfim, não coloco ele sobre nenhum pedestal, mas ele tem um significado de conquista. Se você não sabe a minha história, eu fui também um garoto muito pobre, sem ter oportunidade nenhuma na vida, mas tive grandes mentores que souberam me ensinar a nunca desistir diante de nenhuma dificuldade. Nosso canal aqui é PK Verá, acabou. Tivemos dificuldade, mas o que eu aprendi na vida é que quando uma dificuldade vem, você tem que criar meios de superá-la, você tem que criar novas janelas, você tem que criar novos recomeços. Então esse canal, o canal Wesley Jimenez Oficial, é um recomeço, mas agora é um recomeço para te ajudar a você conhecer um pouco do meu estilo de vida, você entender de onde eu vim, aonde nós estamos, para que você também possa crescer um pouco mais na sua vida, para que você alcance os seus objetivos. Pode ser passar no concurso público, pode ser conseguir passar no vestibular, pode ser começar a empreender. Se inscreve nesse canal, te convido, que aqui nós vamos falar um pouco de tudo, vamos trazer também lições de vida de outras pessoas que conseguiram chegar lá. A nossa casa, o meu carro, é só o começo, e isso daqui não é para trazer orgulho nem ego, é para trazer satisfação, entender que o trabalho é difícil, acordar cedo, ter planejamento, pensar no que você faz e nunca desistir diante da primeira dificuldade vai te trazer o resultado. Mas eu não vou te enganar não, não é o resultado de um ano, de dois anos, é o resultado de 10, 15 anos de trabalho feito com seriedade. Mas, quer vir comigo nessa jornada? Quer entender como você também pode mudar a sua vida? Se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Caveira!